Um comboio em Lisboa, né, para virmos para aqui para casa. Onde é que eu me vou fazer? Ai, eu ia dar um tom e eu ia dar outro. Isto foi muito bom. Oh, Rafa, cala-te, vai para mais tarde, é, vim para a beira da tua prima aqui de quatro. Espera aí. É que dois. Eu já vos vou mostrar o que é que aqueles dois estão a fazer. Se a música estiver mais alta, avisem-me, meninos. Bom, o que eu estava a dizer? A gente ia sair no comboio em Lisboa, mas, entretanto, Lisboa ficou com aquela ciência... O que vai dar? É tudo suríssimo. Bem. Oh. Acerto. Está a maior cento de peia que eu já vi na parede. Meninos, pera. Oh, meninos, oh, meninos, está a maior... Está a maior... Ai, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. É que é uma aranha, aposto. Não. Produção, produção. Produção. Tem... Oh, oi, não, mas desmaiar. Vá. O que é que foi? Temos fome. Já vou fazer a... Tuca, isto está péssimo. Tu apontaste isto para a minha vagina. Ui, não é se está viúvo. Tuca! Oh, my God. Olha aí, minhas também, tenho fome. Eu já vou, eu já vou, minhas. Estava a gostar. E diz, Inga, queres vir, amor? Se estivesse em Lisboa... Está. Está. Tuca, está a fazer qualquer coisa ali na varanda. Para alagar, ela não estiver ali, eu tenho uma casa. O que é que você tem? 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 Ela caiu dentro da minha... Ela caiu dentro da minha... Ela caiu dentro da minha... Ela caiu... É a primeira vez aqui na live, ou seja, a tua menina e mais uma vez aqui na live, mas muito, muito, muito obrigada pelo teu... Sabe, e não esqueças de aproveitar os melhores emotes e, apesar de que eu estou a buscar preservativos ao continente e não queres passar a vergonha, eu passo por ti. Eu também. Eu também não sei. Vai, por favor? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Mas não vai ali antes. Eu vou te comentar o que eu estou a fazer. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Vem cá com isto. Não sei se... 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 Olha, tu és mesmo estúpido. Calma. Vou te contar em que é que consiste o trauma. Vou a conduzir. Na minha vidinha. Começa a dar romance de cinema. E tu imaginais a minha voz. Não é que eu tenho de olhar para o lado a ver se tu estás ao meu lado. Que estou a ouvir aquela voz da pito. Que imita. Aquela voz fininha. Rafa. A cantar... A cantar o rei da música. Que era pouco content. Ninos. Nunca podem dizer que eu nunca fiz uma stream num hot tub. Porém. A categoria. Muito uma categoria, pois. Quer dizer, agora já estou. Ninos. Nunca podem dizer que eu nunca fiz uma stream num hot tub. Agora já estou. Será que tu me dou conta d'água? Eu não faço ideia. Eu acho que foi tipo um... Não. Eu acho que foi tipo um... Nós já voltámos em cima do... Antipatia. Tipo umas bocas. Ai. Ok. E agora? Ai. Ai. Pega. Ai, eu mesmo vou chamar a minha mãe. Pega. Ai, meu Deus. Te chamaste-me por isto. Pera, eu acho que não vou bater com o cigarro. Mas ela é enorme. Eu não consigo. Não consigo. Ai, eu não consigo. Eu não consigo. Ai, que nojo. Pera. Ai. Ela tem uma peita. Ela tem uma porta mais grande. Ai, eu vou chorar. Ai, pera que eu não... Ai, pera. Ai, pera. Ai, pera. Ai, meu Deus. 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 Vocês não estão a perceber. Oh, filha. Que coisa que isso. A vera. Tá a fazer surf na parede. Tá a subir a quinhada, não chega a ajudar. Mata, mata. A humanidade. Claro que tem. Está a menos 50. Vou entrar dentro da capela para rezar uma mãe. Ai, nossa, que tens razão. Tanto de vingar. Temos aqui um fã no carro. Ai, é? Olá. Que fofinho. Um beijinho. Obrigada. Que rinquedo. Será que ele está a ver a live? Será que ele está no telemóvel. Que baby. Olha, olha. Será que ele está mais fofa? Não. Esses vestímias. E nós fizemos uma lagartixa também. E temos... Era uma... Era uma lagartixa? Uma lagartixa? É uma lagartixa? Eu vou acabar a live. Vamos para os moita. E amanhã vai. Amanhã conto o que aconteceu. Amanhã digo se sobrevivi. Amanhã estamos no... Amanhã só quem tiver. Amanhã digo se sobrevivi. Estica o braço, estica o braço, à frente, exato, agora é que puxas atrás. Não deixe com ele na cabeça. Não te matei. Há mil anos não te matei. Tem que ser de uma vez. Tem que ser de uma vez, Joana. Manda! Vocês pensam que vão falar comigo? Nós somos mulheres, nós só fizemos violação anciana, nós sabíamos que tem de ser de uma vez. Puxa! Claro que sim! Não! Aaaaaaah! 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 Vou meter isto no cu! Caralho! Por favor! Tenha a alma! Aaaaaah! Deve ficar com medo do coração. Aaaaaah! Olha o que é do pano! Aaaaaah! O que é que eu disse? Olha esta está muito baby! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Esta está linda! Aaaaaah! Aaaaaah! Maminha! Eu quero tatuar maminhas! Aaaaaah! Linda! Epá! Devia estar a fazer uma pilha das que eu gosto e das que eu não gosto! Ui! Isto deve dizer aqui pila! Algurs! Algurs! Isto diz pila! Date raid linda! Não apareceu! Ao fim! Desculpa! Ai! Que rata complicada! Anda! Esti com medo porque... Oh pá! É muita coisa! Muito carro! O carro avisa baixo! O carro avisa cima! Jonescina a passar... Eu estou... Uuuu! Jonescina! Depois vem o Vin Diesel! Eu estou... E depois passa mais... Uuuu! É muito bom pá! Começou muito bom! Ahm... Os braços são felizes! Não dá! Não dá! Ah! Ah! Rui! Desculpa! Ui! Ah! Sem mais pedido! Desculpa! Ah! 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 O filme! Ah! Está verde! Agora ficou verde! My bad! My bad! Não dá para ele! Não dá para ele! Não me faça isto menina! E ele era jovem! Deu para ser que ele era jovem! Ele tinha baixos 25! Ele assim... Ai menina! Não me pode fazer isto! E eu... Ai! O que é que se passa? Ai! Com este perfume! E eu achei que ele fosse tipo alérgico! Perfumoso! E eu assim... Ah! É alérgico! Perfumo! Pus demasiado! Desculpa! Não! Não foi por mal! E ele assim... Ai não! É demasiado gostoso! E eu... Oh! Mãe! Pazes-me me buscar! E eu tipo a fingir que está tipo tudo ok! Eu... 1! 3 e meio! E são as... Oh! Ah! Zero! Ah! Zero! Zero! Niche! Zero! Ah! Vamos equipa! Paulinho! Thank you! Deixou-se muito! Deixou-se muito! Deixou-se muito! Deixou-se muito! Paulinho! Deixou-se muito! Ninguém viu! Ninguém viu! Ninguém viu! Ninguém sabe! Cala-te ruim! Não disse nada! Paulinho! Muito bem! Muito obrigada do coração! Deixou-se muito! O que é? Para ver! Eu acabei de comer! Menino! Já! Vá! Vamos buscar a comidinha! Passamos dia 13! Ah! Então estás quase a não fazer aninhos! Pus! Olá Mike! Estiveste um bom dia! Puseste lábios! Não Cástro! Não pus lábios! Puxou botox! Estou a brincar! Não pus nada! Pus este lábios! Isto era impossível! No máximo tinha pus botox! A minha é persa! A tua é o quê? Ritinha! Não sei! É a Rafeira! Coitada! Parabéns! Ai que lindo! Bem! Coisas boas! Vamos ver o vídeo! São lindos! Vocês fazem muita coisa! Desde que me abordem de uma forma certa! E tipo não me assaltem! De resto é tudo fixe! Estou a brincar! Sim! Mas eu nem li o que é que tu disseste! Não sei! Por isso! Ótimo! Estavas a brincar! Também não me vi o que é que tinhas dito antes! Alguma coisa aqui é de lintar! Não me arras com o Rui! Ah bonita! Mas vocês são mesmo... Tal, tal! Acham que eu não me arro com o Rui! Não! Já disse só que... Ah! Ah! Olha! Jesus até ficou enervada com vocês! Estou muito tranquilo! Estou muito tranquilo! Abre! Para! Estou para as tensões! Ninho! Está a ficar mais! Estou mais difícil do que parece! Esta técnica é complicada! Vejam aqui a situação que eu... Ah! É sim! É sim!